Demorei muito pra saber, mas hoje eu sei quem trama Quem tá comigo de verdade e os que tão só pra volume Uns travestidos e amigos loucos pra me ver na lama Porém frustrados com sempre motivo de me ver sorrir É fato que na vida eu apanhei mais que bati Porém a fé é grande, os golpe pude absorver Me inscrevei de vários, por um momento caí Verdadeiramente calmei ao pai e pude me erguer Na garagem não tem meiote, sim um popular Pois tento da minha maneira, um pata cada vez Sem essa divara, cocota e não vá rolar Tomou valor pra minha preta pelo que ela fez Vou contar pra vocês Me livrou dos perigos, foi pelejar comigo Compartilou o pão, moção me deu abrigo Comprou minhas loucuras, adentrou a matina Sofreu na minha mão, chorando na esquina Lutou pra ser mulher, não sou mais uma mina Além de me regenerar, cuidou das minhas meninas Demorei muito pra saber, mas hoje eu sei quem é drama Quem tá comigo de verdade e os que tão só pra volume Uns travestidos de amigos loucos pra me ver na lama Porém frustrados com simples motivo de me ver sorrir É fato que na vida eu apanhei mais que bati Porém a fé é grande, os golpe pude absorver Me esquivei de vários, por um momento caí Verdadeiramente calmei ao pai e pude me rever Na garagem não tem meiote, sim um popular Pois tento da minha maneira, um pata cada vez Sem essa divara, cocota e não vá rolar Tomou valor pra minha preta pelo que ela fez Vou contar pra vocês Me livrou dos perigos, foi pelejar comigo Compartilou o pão, moção me deu abrigo Comprou minhas loucuras, adentrou a matina Sofreu na minha mão, chorando na esquina Lutou pra ser mulher, não sou mais uma mina Além de me regenerar, cuidou das minhas meninas É, você não tem que falar, hein, Cidinho